Esse evento que ocorreu na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, foi um evento que chocou, que criou problemas fantásticos, não só do ponto de vista da situação momentânea, da falta de energia, mas também dos prejuízos econômicos e prejuízos sociais para toda a região, que é a maior região metropolitana do país e uma das maiores do mundo. A empresa, diante de toda aquela situação que realmente foi um evento extraordinário, mas com uma capacidade de atendimento baixíssima, baixíssima. Então, o restabelecimento da energia elétrica demorou dias para muita gente. O que nos estranha é que, ao longo de todo esse período em que a Enel assumiu, ela buscou fazer uma incrível redução de custos. E essa redução de custos, segundo noticiado pela imprensa a partir dos próprios relatórios da empresa, chegou a ter uma redução de 36% no número de funcionários. Ao mesmo tempo, houve um acréscimo de 7% no número de consumidores. E ao que conta...